O Ricardo disse, o que saca mais gajas, carros de luxo ou personalidade? Mano, o carro é mesmo um complemento, bro. Estás a ver? Se tu tiver... Conheço muitos gajos com carros de luxo, mas com uma personalidade de merda. Portanto. Isso é... Tipo, tudo o que tem a ver com dinheiro é sempre um complemento, estás a ver? Tipo, se tu tiveres dinheiro mas não tiveres personalidade, nem tiveres a tua cena bem definida, acho que não te leva a lado nenhum. Com mulheres, pelo menos. Essa cena das mulheres que querem boi-se a beber dinheiro. Meriaman, claro que tipo, é um fator de... Sei lá, as medidas hoje em dia que são mesmo muito bonitas, já estão habituadas. Tipo, o pessoal com o cash se meta com elas e fala com elas. Tipo, isso acontece mesmo diariamente. Todas as medidas com quem eu me dou, que são mesmo giras, têm tipo... Sei lá, 100 gajos por dia a meter nisso. É tipo, é uma cena mesmo hardcore. Dou o teres cash, mano, és literalmente só mais um. Tipo, se não tiveres uma personalidade como deve ser. Não há de lá chegar na mesma, entendes? Tipo, é tipo, standard teres cash, digamos assim. E elas querem é um... Igual ao do Nuno Moura. Pô, releverei-me. Mano, isso é que eu vejo-me na cabeça, a cena do Nuno. Tipo, imagina, vou a Bliss ou a Lust com um carro de luxo, vais dizer que as miúdas de 20 não vão logo lá. O quê, bro? Não propriamente, Ricardo. Te juro-te que não propriamente, mano. É que tipo... Sei lá, mano. Há muitos carros com carros fixos, mano. Isso não... Claro que vais ter mais entry, não é? Mas... Imagina, à partida traz mais atenção, muito provavelmente, entendes, mano. Mas... Não é só isso que basta. Entendes? Os 10-10 jogam na Liga 1 de gajos com questões que metem com nada. Já, completamente, Francisco. Não é só os 10-10, é tipo... 7-10 para cima, tipo. Eu sei que isto foi bué... Que isto foi bué quantificar. Mas sim, Francisco. É muito por aí, estás a ver? Mas já, eu não sou... Não vou ser o vosso coach. Não vou mesmo ser o vosso coach. Senão... Vão dizer que eu sou o... O Andrew Tate, ou o caralho. Metem-me já no TikTok.